Uma operação está sendo desenvolvida pela Polícia Civil, inclusive a Guarda Municipal também trabalhando, Polícia Militar também trabalhando, com a Delegacia de Homicídios na região ali da Vila Marísia. A informação dava conta de que um copo teria sido desovado no local. A informação dava conta de que um copo teria sido jogado por lá. A polícia, evidentemente, foi fazer investigações, foi fazer levantamentos em torno deste crime que teria sido ali registrado. Policiais civis na Delegacia de Homicídios, Guardas Municipais, Policiais Militares, se uniram neste domingo durante a tarde para uma operação específica na região da Vila Marísia, em Londrina. A operação teve o objetivo de localizar um corpo que estaria numa fossa ali no local. Foi uma denúncia anônima. Vários pontos foram checados, nada foi localizado, mas outras buscas devem ser feitas nos próximos dias. Durante a varredura, os policiais localizaram uma motocicleta com chassi adulterado, mas ninguém foi preso. Olá, sailor? Olá pessoal. �